Olá pessoal, sejam bem-vindos para a nossa tiragem interativa com a mensagem dos anjos. Então vamos para a nossa mensagem angelical para o mês de julho. Eu vou embaralhar as cartas e aí você escolhe o montinho número 1, montinho número 2 ou montinho número 3 para receber a sua mensagem dos anjos, que vai ser aí para o mês de julho de 2019, ok? Então agora eu quero que você feche os teus olhos, respire bem fundo, solta o ar lentamente, respira bem fundo, solta o ar lentamente e mais uma vez, respira bem fundo, solta o ar lentamente, ainda com os olhos fechados. Eu quero que você pergunte qual a mensagem angelical para o meu mês de julho de 2019. Agora eu vou fazer o corte e você vai escolher número 1, número 2 ou número 3 para a sua resposta, para a sua mensagem dos anjos para este mês, ok? Então vamos lá, número 1, número 2 e o número 3. Número 1, número 2 ou número 3. O número que vier primeiro à sua mente é esse número que está à sua resposta, tá bom? Montinho número 1, número 1, número 2 e o número 3. Vamos lá? Então você que escolheu o montinho número 1, a mensagem para você é a criança interior. Eu vou ler essa mensagem, preste bastante atenção, porque ela vai aí ressoar com o seu mês, ressoar com a sua energia e vai te trazer uma orientação bem importante aí para você no decorrer desse mês de julho, ok? Deixa eu colocar ela aqui. Diz assim. Dentro de você, agora mesmo, vive uma criança. A criança que você foi um dia. Você consegue se lembrar dela? Dessa criança que tantas vezes se sentiu amedrontada por coisas que hoje já não amedrontam mais. Uma criança que tinha sonhos, os quais você talvez tenha se esquecido. Que olhava para o mundo como uma pureza comovente, uma alegria contagiante. Muitas vezes, na medida em que vamos envelhecendo, acabamos nos afastando dessa criança. Nos esquecendo da sua voz suave, abandonando-a em algum caminho esquecido do nosso coração. Outras vezes, para nos adaptarmos às infindáveis solicitações da vida moderna, assumimos que a criança nos deixa vulneráveis demais e a encarceramos atrás de grades fortes e frias, tornando-nos rígidos e duros. Muitas vezes surdo ao choro motivado pelo sentimento de abandono que vem de dentro de nós. Mas, uma coisa é verdade, nunca seremos plenamente felizes se não resgatarmos a nossa criança. Não importa onde ela esteja, precisamos mergulhar dentro de nós mesmos e tomá-la em nossos braços. Precisamos cuidar dessa criança com todo amor de que formos capazes e trazê-la de volta para a nossa vida, para que, com ela, recuperemos a leveza, a pureza, a capacidade de acreditar, criar, brincar e crescer. A vida sem esta criança torna-se como um jardim ressecado e estéreo. Falta vida, falta alegria, faltam sonhos, falta amor. Se esta mensagem veio a você hoje, significa que a criança dentro de você está pronta para ser libertada. Uma nova vida com mais cores e alegrias está se tornando disponível a você agora mesmo, se você concordar em resgatá-la. Pare de levar tudo tão a sério. Pare de lutar com a vida por um momento e concentre-se em cuidar da criança que existe em você. Ouça os seus sentimentos. Não seja tão racional. Acolha o que quer que esteja sentindo, sem críticas. Faça silêncio em sua mente para que você possa ouvir a voz da sua criança. Descubra quais são as suas necessidades reais neste momento e respeite-as. Talvez você precise diminuir o ritmo de trabalho. Talvez precise repensar as suas obrigações. Permitir-se férias em meio à natureza. Talvez precise de um sorvete de chocolate. Ou talvez ande comendo chocolate demais e precise de limites mais claros. Ouça a sua criança e tome-a em seus braços. Ajude-a, pois ela precisa de você. Que lindo, né? Então fica aí a sua mensagem. Vamos agora para o montinho número 2, que é o meu montinho. Foi o número que eu escolhi. Inspiração. Olha que lindo. Mensagem da inspiração. Deixa eu colocar ela aqui. Eu acho bonito pensar que cada um de nós, como uma grande semente sagrada, possui em seu íntimo o potencial para criar o mais belo dos mundos. Nós somos os instrumentos por meio do qual o universo cria. Nós somos co-criadores de uma realidade que pode refletir a harmonia divina agora mesmo ao nosso redor. Quando nos abrimos para que a sabedoria, a virtude e a beleza fluam por nosso intermédio, da nossa boca brotam palavras de infinita sabedoria. Dos nossos dedos surgem trabalhos maravilhosos. Do nosso coração surgem poesias capazes de tocar outros corações. Da nossa mente surgem ideias maravilhosas capazes de trazer mais conforto e harmonia para a vida de milhares de pessoas. Nós nos tornamos pintores, escritores, poetas, cientistas, filósofos, pensadores. Para que isso aconteça, no entanto, é preciso que o pequeno abro, o pequeno ego, abra espaço para que o eu superior e divino se manifeste. O ego é a parte de nós que se sente separado do divino, que se esqueceu de fazer parte de algo maior. Por mais que se esforce, o ego não consegue chegar àquele ponto em que a técnica ganha alma e se torna capaz de tocar o íntimo das pessoas. Você pode tocar um instrumento muito bem, sem cometer erro algum, mas, ainda assim, isso não garante que a música será capaz de emocionar as pessoas. Para isso, é preciso algo mais, é preciso a alma. Se a inspiração veio hoje a você, existem energias angelicais dispostas a ajudá-lo a realizar de modo divino uma tarefa criativa. Não importa se você esteja precisando dessa ajuda para estudar, escrever, pintar, cantar ou solucionar um problema complicado. Pare por um momento de se esforçar e feche os olhos. Busque entrar em contato com estas energias inspiradoras. Sinta a inspiração desta energia, a beleza, a virtude e a sabedoria disponível a você, fluida como nunca. Você está prestes a realizar uma tarefa divina. Acredite. Que lindo, né? Eu acredito e recebo na minha vida essa mensagem. Vamos lá agora para você que escolheu o montinho de número 3. Então, temos aqui para você a liberdade. Olha que coisa linda. A liberdade. A cada um de nós pertence o mais belo par de asas que poderia existir. A essas asas chamo liberdade. Você é e sempre será livre, embora eu saiba que algumas vezes você não se sinta assim. No decorrer da vida, vez ou outra, você acaba se esquecendo das suas próprias asas. O que faz com que se sinta aprisionado em um ego pequeno e limitado, incapaz de voos mais altos. Que só a sua essência é capaz de arriscar. Todos nós, quando nascemos, fomos de algum modo moldados para corresponder ao que era esperado de nós. Tivemos as nossas asas cortadas para que não voássemos longe demais. Mas, como seres divinos que somos, nossas asas sempre voltam a crescer. São elas que nos impulsionam a ir além das fronteiras que o mundo nos impõe. São as nossas asas que nos convidam a arriscar, acreditar e a confiar. São as nossas asas que nos empurram na direção do novo. E nos pedem para acreditar na nossa capacidade de superar limites. São as nossas asas e somente elas que nos dizem o quanto somos livres para voar. Se a liberdade veio convidá-la hoje a um voo, comemore. Torne-se cego para tudo aquilo que você vê ao seu redor e aprenda a olhar para dentro de si mesmo. Torne-se surdo para o que lhe dizem as pessoas. Essa carta veio hoje trazer a mensagem de que você é poderoso o suficiente para se libertar de qualquer situação limitadora que você esteja vivendo ultimamente. Chegou o momento de descobrir a sua própria força transformadora e mudar o que vem te aprisionando. A liberdade veio hoje lhe dizer que, se você vem ensaiando um voo ultimamente, chegou o momento de abrir mão do medo, sacudir as suas asas e arriscar. Este é o seu momento, liberte-se, 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 gratidão. Espero que vocês gostem, um beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.